Olá, boa tarde. Eu, Mariana Jungmann, sigo com você em mais um Governo Agora. O advogado Cláudio de Castro Panoeiro é o novo secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A posse foi hoje, no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro prestigiou a cerimônia de posse do secretário nacional de Justiça. O advogado Cláudio de Castro Panoeiro foi o primeiro cego a fazer uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça e estava defendendo tese de doutorado em Salamanca, na Espanha. O maior programa de doutorado da Universidade de Salamanca. Apenas um em cada quatro alunos concluem e ele recebeu a nota máxima com louvor. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, comemorou a nomeação de Panoeiro. Para ela, mais um gesto em direção à justiça e inclusão. Infelizmente, a deficiência ainda é considerada sinônimo de limitação. E cabe a nós acreditar no potencial de cada um desses cidadãos e oferecer a eles ferramentas certas para que possam desenvolver suas habilidades sem barreiras. O sucesso de qualquer pessoa, deficiente ou não, depende fundamentalmente de dois elementos. O primeiro, que ela tenha vontade de chegar a algum lugar. E o segundo, de que ela tenha a oportunidade de alcançar os seus objetivos. Hoje, o governo brasileiro, através do seu presidente da República e do ministro da Justiça, está me concedendo mais uma dessas oportunidades. O presidente Bolsonaro afirmou que a experiência do novo secretário vai fortalecer o governo. O nosso governo, ao qual a vossa senhoria integra nesse momento, se sente muito honrado pelo seu passado, pela sua experiência e por aquilo que o senhor pode contribuir para com o nosso Brasil. Ao longo dessa semana, uma comitiva dos Ministérios da Defesa e da Saúde vai levar equipamentos médicos, remédios e alimentos para comunidades indígenas do município de São Gabriel da Caixoeira, no Amazonas. Dez profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, também já embarcaram no último sábado para atender os indígenas. Além de consultas de rotina, os pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus e por malária vão passar por exames. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou das ações voltadas aos povos indígenas e tradicionais durante a pandemia. O presidente destacou o primeiro hospital das Américas para indígenas no Brasil e o investimento de R$ 4,7 bilhões na proteção de mais de 170 mil famílias. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.